Tudo que há de mais moderno em iluminação, seja iluminação decorativa ou não, você vai encontrar aqui na NR Iluminação. E tem um sistema super bacana, você fica muito à vontade. Por exemplo, todos os lustros estão bem localizados. Você olha, se você gostar do modelo, você mesmo pode pegar na etiqueta e ver o preço dele. Se combina com o seu orçamento, é só levar. Mas se você precisar de ajuda, a NR Iluminação tem profissionais técnicos especializados para ajudar você no seu projeto luminotécnico ou no seu, na sua casa, numa ideia do que você precisar. E mais, em todo showroom, além de peças incríveis para você, peças pendentes, luminárias, lustres, o que você quiser, você vai encontrar peças na promoção. Tem de 15% até 60% de desconto. É só olhar, gostou? Então é só levar. NR Iluminação, fica aqui na General Glicério 4706 e o telefone é o 3233-6458. NR Iluminação, o que há de mais moderno para você em termos de iluminação.